Devido ao mercado estar sempre em contínuo crescimento e desenvolvimento, você tem que pensar sempre como um profissional da área. Em pensar em desenvolvimento contínuo, em pensar em, por exemplo, em três dicas que eu poderia dar para você. Primeiro é desenvolvimento profissional, capacitação da área que você escolheu. Segundo é desenvolvimento de network, criar esse movimento, essa rede de contato para que você consiga criar esse vínculo com pessoas participando de alguns eventos e até comunidades nesse sentido. O terceiro, mas não menos importante, é você se colocar pessoalmente, a sua posição profissional, como isso vai ser para o mercado de trabalho que você quer atuar hoje em dia. Legenda por Sônia Ruberti